Música Ao chegar do final do ano, as reflexões, agradecimentos e pedidos das mais diversas graças entram em cena. E nesta quinta-feira, o Mundo é convidado a celebrar o Dia Mundial da Ação de Graças, data onde as pessoas se juntam e se dedicam a demonstrar sua gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas durante o último ano. É também tempo para expressar carinho pelos seus amigos e familiares. Porque nós queremos nessa grande celebração de Ação de Graças, a missa sempre é um grande momento de louvor de Ação de Graças, mas nós queremos celebrar com a comunidade, especialmente também com a nossa caminhada da catequese, da iniciação à vida cristã, celebrar o louvor pela vida. Que nós possamos fazer então de nossas atitudes, de nossa vida, de nossos atos de fé, de nossos atos de cidadania, meios pelos quais nós podemos cuidar, preservar essa criação, dignificar essa criação, principalmente na vida das pessoas, dos homens e das mulheres. Legenda Adriana Zanotto